Paz, Senhor e irmãos, aleluia, o Senhor é fiel, né? Na adoração, nós louvamos assim, que Deus não rejeita a oração. E o outro hino foi dito que tu pode guardar o contato com Ele, Senhor. Porque Ele é fiel e Ele vai responder a sua oração. Nós somos um ser formado pela mão dEle para adorar a Ele. Ele te fez, tu és obra de artifício das suas mãos para adorar a Ele. Ele te fez de uma forma tão linda, tão excelente, tão miliciosa, só para te ver, abrir a boca e adorar. É a glória, meu Deus. Está vendo como tu é especial para Ele? Como que tu é especial para Ele? Ele te fez só para ti, para Ele. Entendeu? Aí o inimigo, muitas das vezes, chora o nosso pensamento e diz assim, para que adorar? Tu está todo torto. Adore a Ele, que Ele te conhece da forma que você é. Não importa o que você fez, é passado, adore Ele agora. Amém? Deus abençoe a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém! Irmão, para nós é bastante alegria. Amém! Estamos na casa do Senhor Jesus, para glorificar o nome dEle. Aleluia! Espírito Santo! A Bíblia diz que ao ditado e a dele reunir o Senhor está. Aleluia! Não importa o tanto de pessoa. Amém! O que importa é a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Sem Jesus, há nada. Mas com Jesus nós temos tudo. Aleluia! 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 Já que ele agradeceu. Aleluia! Esse convite que o pastor Lauro estendeu até nós. Aleluia! Que estava ali no Anitta. Ele me convidou quase uns oito dias atrás. E eu tinha uma agenda para cumprir. Não podia largar essa agenda para trás. Eu falei, na próxima quinta nós estamos lá. Louvanta o nome de Jesus. Eu te ajava, pastor Lauro. Deus abençoa a tua pessoa, o teu sobreiro, da casa do Senhor Jesus. A coisa mais boa é estar na presença do Senhor Deus. Aleluia! A coisa mais boa é cumprir, aleluia, a palavra do Senhor Jesus. E pode soltar. Aleluia! A coisa mais boa é cumprir, aleluia, a palavra do Senhor Jesus. A coisa mais boa é cumprir, aleluia, a palavra do Senhor Jesus. A coisa mais boa é cumprir, aleluia, a palavra do Senhor Jesus. Quando vem a provar, com os teus inimigos. Jesus, se dá poder, me lembra do perigo Nos olhos desse lágrima, mostrando o seu amor Nos olhos desse lágrima Nos olhos desse lágrima, oh Jesus Ele está aqui Nos olhos desse lágrima, oh Jesus Segaramos as bênçãos do mar Aleluia, aleluia Aleluia, calmo os sereios tranquilos O crente vai Passando por problemas e percensões O crente não corre perigo, nem larga da cruz Salvinos não é pra largar Pois sabem que ao seu lado vai o seu Deus E quando vem a sua larga, com os seus inimigos Jesus, se dá poder, me lembra do perigo Nos olhos desse lágrima, mostrando o seu amor Nos olhos desse lágrima, mostrando o seu amor Não, 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 não Meu Deus